Olá pessoal, todos aqui sabemos que devemos respeitar os mais velhos, especialmente os idosos. Essas pessoas boas e amáveis parecem ser indefesas e incapazes de se impor. No entanto, o nosso mundo não é perfeito e existem pessoas capazes de fazer coisas horríveis. Hoje contaremos a história de uma má ação que definitivamente não deixará você indiferente. Vamos lá! Como já dissemos, a maioria das pessoas idosas é bastante indefesa devido à sua idade. Infelizmente, às vezes algumas pessoas se aproveitam dos pobres velhinhos em vez de ajudá-los. Hoje falaremos de um grupo de motoqueiros sem limites morais. Mas antes de mais nada, precisamos dizer que este é um caso à parte e que os motociclistas geralmente tentam ajudar as outras pessoas. Apesar de serem mal encarados, a maioria deles são pessoas de bom coração. No entanto, os protagonistas da história de hoje acharam que desrespeitar uma pessoa idosa era algo legal e engraçado. Mas vamos por parte. Tudo começou quando um homem de 91 anos chamado Paul decidiu parar em um restaurante tranquilo à beira de uma estrada para comer algo. Enquanto ele estava pensando na própria vida, um grupo de três motoqueiros entrou no estabelecimento. O Paul nem ligou muito para eles, ele apenas olhou para os caras e silenciosamente continuou a saborear a sua torta de maçã e uma xícara de café. Mas este grupo de motoqueiros estava mal intencionado. Vendo que o Paul era a pessoa mais indefesa do restaurante, um deles foi até o idoso e apagou um cigarro na torta de maçã do Paul. Depois disso, ele foi andando calmamente e sentou-se à mesa do canto mais distante do restaurante. O segundo motociclista também olhou para o Paul e, imagine, cuspiu na xícara de café dele. Em seguida, se juntou ao seu amigo na mesa. Por causa da atitude desses caras, o Paul simplesmente perdeu sua comida e sua bebida. Quando o terceiro motociclista se aproximou, ele pegou o prato do idoso e o jogou com força no chão para que os cacos se espalhassem em todas as direções. Depois disso, os três motoqueiros riram alto e o último deles se sentou à mesa com os amigos. Paul, mantendo a compostura, levantou-se e, sem medo, foi até o balcão para apagar a torta e o café, que não comeu, e depois saiu da lanchonete. Por alguma razão, os motociclistas acharam que humilhar uma pessoa que tem o dobro da idade e a metade da altura deles era algo incrivelmente engraçado. Por isso, eles não pararam de rir alto e repetir várias vezes o que tinham feito. Mas o Paul saiu calmamente, sem querer olhar na direção deles. Naquele momento, aqueles motoqueiros com certeza se sentiram os reis do mundo, achando que venceram essa partida desigual, na qual o pobre velhinho só queria desfrutar de sua refeição favorita. A garçonete, que observava com horror tudo o que estava acontecendo, não queria se aproximar dos motociclistas por causa de seu comportamento desafiador. No entanto, ela foi até a mesa mesmo assim para anotar os pedidos dos homens, já que este era o seu trabalho. Mas, antes que ela pudesse perguntar o que os convidados queriam pedir, um dos motociclistas, ainda rindo, disse a ela Aquele velho não é muito macho, não é mesmo? A garçonete relutantemente olhou para o motoqueiro e, ao notar algo estranho na rua, olhou pela janela. O que ela viu fez seu rosto triste se iluminar rapidamente com um grande sorriso. Ela disse, parece que ele também é um péssimo motorista de caminhão, já que ele acabou de atropelar as motos de vocês. Não acreditando no que tinham ouvido, os valentões correram até a janela em pânico e viram suas três motos no chão, impiedosamente esmagadas pelo peso do caminhão. Qualquer um que saiba pelo menos um pouco sobre os motoqueiros e seus hobbies pode imaginar o que eles sentiram naquele momento. Esses caras costumam viver para suas motos, gastando seu tempo e dinheiro com elas. A destruição dessas motos deve ter causado muito sofrimento a esses caras. E o velho sabia muito bem que eles sofreriam com a revanche, por isso conseguiu manter sua paz de espírito exatamente até que a vantagem da força estivesse do seu lado. No momento em que os motoqueiros finalmente entenderam o que havia acontecido, o velhinho já tinha ido embora e estava muito longe. E os caras não podiam perseguir o Paul, pois o idoso estava num caminhão e eles não tinham mais nada. Talvez Paul não pudesse se defender fisicamente, mas encontrou uma ótima maneira de ensinar uma bela lição nos motoqueiros. Então, lembre-se amigos, não importa o quão forte você seja, você nunca deve fazer mal para aqueles que são mais fracos do que você, seja essa pessoa jovem ou velha. Você nunca sabe quando ela ensinará uma lição como a que o Paul ensinou. Ei amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no TechZone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição. Ficou interessado? Ficou interessado? Ficou interessado? Ficou interessado? Ficou interessado? Legenda Adriana Zanotto